Oi gente, tudo bom? Então, volta as aulas chegando, ou já estão começando, porque as minhas aulas são em março, então eu sempre fico confuso, mas enfim. Eu quis trazer mais uma dica de organização de rotina pra vocês, porque vocês gostam bastante desse tipo de vídeo, eu fico muito feliz que algumas vezes eu gosto e tal de fazer. E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer um planner semanal, é muito simplesinha, mas na verdade eu vou ensinar como organizar, porque fazer em si só precisa de uma folha de papel e caneta. Mas como conseguir se organizar pra fazer uma rotina da sua semana. E antes de começar o vídeo, que vai ser super rapidinho assim, eu queria mandar um mail pra algumas pessoas especiais, que pediram pra mandar beijo, e pra algumas que eu quero mandar beijo. Então, um beijo pra Helena Colop, pra Emily Yasmin, pra Juliana Abreu, pra Lê Pereira e pra Laura Soares. Então vamos lá conferir, espero que vocês gostem. Bom, vamos precisar de folha colorida, ou folha branca, enfim, folha de jeito que você quiser. Uma régua vai ser necessária, não precisa ser essa gigante, pode ser uma régua normal. Eu usei esses negocinhos aqui, que são de colocar em página de caderno e tal, mas se você não tiver isso e não quiser comprar, pode usar o durex também, mas eu acho que isso daqui é a melhor coisa. E pra finalizar, canetinha, caneta colorida, o que você quiser pra escrever, pra decorar o seu planner. Antes de começar a fazer propriamente o planner, você vai pegar um papel aleatório e vai escrever tudo que você tem que é fixo. Então você escreve, por exemplo, Ah, escrevi errado. É, inglês de 1 às 3. Aula de sei lá o que, de 4 às 6. Enfim, você vai escrever todos os compromissos que você tem que tem hora fixa. Então provavelmente escola, curso de inglês, curso de balé, enfim, qualquer dessas coisas que tem horário fixo você vai escrever. Tudo no papel. Todos os horários que você quer que seja no planner vão estar no papel. Nesse planner de exemplo, eu optei por colocar apenas de segunda a sexta, pois são os dias que eu realmente tenho rotina. Fim de semana eu não tenho uma rotina fixa, então não faz sentido eu colocar aqui. E o que você vai ter que fazer, um pouquinho de contas matemáticas aí, é calcular quantos espaços você vai ter que ter aqui. Nesse planner aqui, como eu tô na faculdade, eu coloquei nesses primeiros horários, que são os que eu tô em aula, uma hora que dure duas horas, um tempo que dure duas horas. Então de 7 às 9, de 9 às 11, de 11 às 1, porque as minhas aulas na faculdade duram duas horas, então assim fica muito mais fácil pra eu me organizar. E aí depois desse tempo aqui, que são de duas horas, o resto é tudo de hora em hora. Então de 6 às 7, de 7 às 8, esse aqui você pode organizar do jeito que você quiser. Então você tem que escolher a hora que você quer que comece, a hora que você quer que termine, e tentar fazer a sua conta pra ver quantas vezes você vai ter que dividir. Aqui você vai dividir em 6 partes, lembrar sempre que tem que deixar uma parte para o horário, e assim você vai dividir quantas você quiser. Eu dividi uma parte mais, e depois em 12 partes, ou seja, tem 13 partes aqui, sendo que 12 são as que realmente vai usar. Então eu vou ajudar vocês como a dividir isso, e isso lembrando que eu tô seguindo o meu esquema. Vocês podem organizar do jeito que vocês quiserem. Eu recomendo vocês pularem um espacinho maior aqui pra escrever as coisas de cima, e depois vocês vão pegar a regra e vão medir quantos centímetros tem desse espaço que vocês fizeram aqui em cima até o final. Então aqui tá medindo mais ou menos 18,5 cm. Com esses 18,5 cm, você vai pensar em quanto você vai dividir. Você vai pegar 18,5 cm e dividir pelo número de espaço que você quer, que no caso são 12. Então vai dar aproximadamente, não tô dando pra vocês verem aí, mas sem problemas, é 1,5. É óbvio que você pode fazer isso na calculadora, porque geralmente não vai ficar uma coisa muito bonita. Bom, agora que você vai pegar e vai marcar quanto que você quer que seja a primeira parte do seu planner, ou seja, eu vou marcar 2,5 cm e a partir daqui eu vou com a régua marcando 1,5 cm, com a lapiseira quer dizer, a cada... Entendeu? Eu vou marcando 1,5 cm até acabar a folha. Então, por exemplo, tá no 2,5, o próximo que eu vou marcar vai ser o 4. Do 4 eu vou pro 5,5. 5,5 pro 7. E agora é só traçar, colocar a régua na horizontal e traçar todas essas linhas. E como são 30 cm aproximadamente, é só você marcar a cada 5 cm, virar a régua e traçar as linhas. E agora chegou a parte divertida, que é você escolher as cores que você é o seu planner. E aí é só você descrever as horas desse lado e aqui os dias da semana. Depois que você tiver preenchido todos os números, todas as horas e todos os dias, é só você começar a olhar naquele papelzinho que você escreveu antes e passar pra cá todas as coisas fixas que você vai ter. Depois que você tiver escrito, todas as coisas que são fixas, são na hora das coisas que são... podem mudar. E esse eu acho que é o segredo mais legal desse planner que eu organizei, porque esses negocinhos que eu mostrei pra vocês, de marcar a página, eles têm uma colinha fraca só na beiradinha. Então é uma coisa que é fácil de você tirar e não vai estragar. Se você não tiver isso, você pode tentar fazer com durex, mas durex você vai ter que tirar um pouco da cola dele antes de fazer isso, senão na hora de você puxar vai estragar. E o legal então é que você pode tirar se você quiser mudar de lugar, quiser reorganizar, porque são coisas que não são tão fixas assim. Então eu, por exemplo, coloquei que vídeo eu ia separar 2 vezes... 2 dias da semana eu ia separar pra gravar vídeo. Mas às vezes eu vou acabar mudando isso, ou tipo a academia que eu não vou ter uma hora fixa, eu estabeleci esse horário. Mas se depois chegar lá em março, em abril e eu quiser mudar, eu posso mudar. São coisas que não tão fixas ainda. E aqui no começo eu não sei se eu vou ter essa aula ou não, segunda e quarta de 7 às 9. Então eu também não escrevi nada e deixei em papelzinho, porque é um horário que talvez eu tenha ou talvez eu não tenha. Bom, gente, assim você pode usar a sua criatividade, fazer das cores que vocês quiserem e tal. E aqui você pode ver que esse ficou super mais clean, assim, mais adulto. E esse daqui tá super, tipo, os dois são coloridos, né? Mas esse daqui tá bem mais colorido, assim, então... E esse também a folha é bem, assim, é fraquinho e tal. Esse daqui eu peguei uma folha que é mais grossinha, então ficou uma coisa mais direitinha. Você pode, inclusive, plastificar se você quiser, pra ficar bem seguro, se você quiser levar com você, sei lá. Mas o meu eu gosto de deixar na minha parede, porque, gente, é uma coisa boa, mas é um jeito de você se organizar. Eu acho muito legal fazer isso no começo do ano, enfim, ou no meio do ano, qualquer momento do ano, pra você ter uma noção, você conseguir organizar a sua rotina, pra mim isso é fundamental, porque senão eu fico me perdida, acabo não conseguindo fazer tudo que eu quero fazer. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se caso alguém fizer o planner, eu quero muito ver a foto, então vocês me mostrem, por favor, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado bastante. Beijão e até a próxima!